É de 20 milhão, 20 milhão É o B.O.B.I.T. Ele te come, te come, te come, te come, te come Depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come, te come Depois joga fora Gosta de, gosta de, gosta de, gome chota Gosta de, goste de, gosta de, gosta de, gome chota Gosta de Kumiku E nem te quame, 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 te Esse é o B.O.B.I.T.S que vai te passar de som Só toca a maneira Esse é o B.O.B.I.T.S que vai te passar de som É o B.O.B.I.T.S, cara Esse é o B.O.B.I.T.S que vai te passar de som Mostra de MICH OK MIRITE Gosta de Erik Esse é o BL Beats que vai te passar missão É o BL Beats caralho, só toca pra madela Esse é o BL Beats que vai te passar emção Só toca a manela Se eu ouvir é o beat que vai te passar visão